Quando a cliente tem bastante cutícula e tem medo de tirar, meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês essa cutícula desse pé, onde a cliente tem muito medo de tirar a cutícula e que tire bife dela, mas observem como eu vou fazer pra não machucar ela e ela sair com o pé lindo, ó. Eu estou empurrando com uma espátula que vem junto com o alicate da Mundial, que é o alicate 778 da Mundial, é um kit, vem a espátula, o palito e o alicate, tudo nesse kit. O palito, geralmente, eu passo uma lixa na pontinha dele, porque às vezes ele vem um pouquinho grosso, então pra afinar eu passo a lixa de pé, tá? E a espátula eu dou uma afiadinha nela com a lixa de pé também, somente de um lado, não passo dos dois lados, somente de um lado. Eu já fiz um vídeo aqui e coloquei no canal mostrando como que eu faço pra afiar a espátula, como que eu faço pra entortar o palitinho. É só vocês clicarem no meu canal, irem em vídeos e procurar esse vídeo que vocês vão encontrar, tá? Ó, observem que eu estou, empurrei bem a cutícula e ela tem bastante cutícula, mas como ela não gosta que tira muito, que ela tem medo, eu vou mostrar pra vocês como eu tirei a cutícula dela. É uma cutícula bem grudadinha e, ó, dá pra ver certinho a divisão da cutícula, mas eu não vou tirar demais pra não machucar a cliente e ela ficar com medo, tá? Sempre com a mão leve, ó, tirei bem. O dedinho tem muita cutícula, se vocês observarem, todas as unhas tem bastante cutícula, na verdade. Com a pontinha do alicate, ó. O vídeo que eu vou mostrar pra vocês como tirar a cutícula inteira, eu vou fazer amanhã pra vocês verem. Então, não percam. E vocês que gostam, é, de assistirem os meus vídeos, vão lá no meu canal novo que eu fiz em inglês. Se vocês quiserem, só assistir, tá? Porque ele está em inglês. Algumas coisas que foi falado, mas dá pra vocês assistirem e ver os vídeos que tem lá. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado pra vocês. Ó, observe como eu tô tirando bem devagar, porque ela tem medo. Aí, eu passei o palitinho de madeira, depois que eu tirei a cutícula. Porque se tiver cutícula grudadinha na unha, já sai. E, ó, os arrepiadinhos. Estou tirando. Sempre ergo. É um pouquinho pra tirar quando a cutícula está por dentro, interna. E, ó, como eu faço. Só com a pontinha. Ó. 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 Passa o palitinho pra tirar as cutículas grudadas da unha. Olha o cantinho. Aparentemente, parece que é muita cutícula, né? Mas, vocês observam que eu tiro a primeira camada e daí só fica mesmo pra finalizar. Não tem muita cutícula. Ó. Algumas cutículas grudadas na unha, eu vou com a pontinha do alicate desgrudando. E aí, eu vou com a pontinha do alicate desgrudado. E aí, eu vou com a pontinha do alicate desgrudado. Viu? Tirei a primeira camadinha, ó. Só tem mesmo que finalizar. Ó, quando a cutícula tá grudada na unha. Quando é grudada nos cantinhos, com o alicate por cima da unha, não é por baixo, tá? Pra não cortar os cantos. Então, é com o alicate por cima da unha. Abre e fecha como uma tesourinha. Olha o dedão. Tiro essa lateral, que tá bem grossinha. E vou tirando a cutícula em cima. E aí, eu vou tirando a cutícula em cima. Ó, com a pontinha do alicate, eu vou fazendo o acabamento. Sempre puxando na lateral, ó, pra tirar lá dentro. Quando você vai tirar esses cantinhos, tem que abrir bem, tá? Pra pontinha do alicate entrar lá dentro. E não machucar. Vou empurrar novamente. Quando tem pelezinha grudada no cantinho, eu empurro e passo o palito, ó. Tá vendo? Nos cantinhos, porque é mais fácil, não machuca. E essa empurração e passar o palito, tem que ser com a mão leve, tá? Ó, eu encosto o alicate aí que eu corto. Eu encosto o alicate com a pontinha aberta bem pouquinho. Tiro os arrepiadinhos, ó. Tiro os arrepiadinhos, ó. Passo a polidora. Depois que eu passo a polidora, eu vou enxaguar e vou mostrar pra vocês o que eu faço depois que eu passo a polidora. Porque, às vezes, a gente passa a polidora e acha que terminou. Meninas, não esqueçam de curtir esse vídeo. Deixar nos comentários as dúvidas de vocês. Ó, enxago bem. Ou seco bem. Porque se você passar a base com a unha meia molhada, fica feio. Então, seca bem, tá? Agora, eu vou passar a base. Mas, observa que quando eu passei a polidora, algumas pelinhas arrepiaram. Aí, eu vou fazer o acabamento, ó. Antes de passar a base. Eu tiro os arrepiadinhos com o alicate. Mesmo depois de finalizado, na hora de passar a base, se tiver alguma pelinha arrepiada, você tira com o alicate, tá? E olhem o resultado desse pé, meninas. Ficou perfeito, né? Fala nos comentários o que vocês acharam. Fala nos comentários o que vocês acharam.